E no vídeo de hoje eu estou aqui para te dar 5 motivos para você solicitar de uma vez por todas o cartão de crédito Nubank O cartão de crédito de cor roxa que já caiu no gosto do povo brasileiro Sem mais enrolação pessoal vamos para o primeiro motivo que por si só já é bastante interessante O cartão de crédito Nubank ele não possui anuidade Ou seja você poderá aproveitar as facilidades e benefícios oferecidos por ele sem precisar gastar 1 centavo a mais por isso Então é um cartão zero anuidade Isso por si só já torna ele muito interessante perante a concorrência dos bancos tradicionais Um outro motivo pessoal para você ter o cartão de crédito roxo ou Nubank é a questão da Nuconta Embora a Nuconta ainda seja um pouco limitada ela tem algumas vantagens que eu vou trazer aqui para vocês Uma delas é que se você deixar o seu dinheiro lá ele vai render mais do que na poupança Então já compensa por isso aí E também com a Nuconta você consegue fazer transferências ou seja TEDs gratuitas para outras contas Acompanhar saldo e estrado pelo aplicativo do Nubank Fazer pagamentos de boletos e deixar o dinheiro rendendo automaticamente mais do que a poupança Então também é uma conta Dá para você receber o seu salário lá É bastante interessante E claro né Você não paga nada para manter a sua Nuconta O terceiro motivo pessoal é com relação ao atendimento O atendimento ele é bastante prático Ele é feito de maneira online via chat Ou seja esqueça aquele negócio de ficar pegando fila Ficar ali sendo revistado nos bancos Passar naquela porta giratória Enfim Segurança te olhando como se você fosse bandido Filas intermináveis Tudo isso não existe mais Acabou O Nubank é feito um atendimento totalmente online Vou dar um exemplo para vocês Outro dia eu perdi o meu cartão de crédito no Nubank O que eu fiz? Entrei ali no aplicativo Comecei a conversar por chat Uma conversa online Falei que eu perdi o meu cartão de crédito Aí eles me mandaram uma segunda via E não me cobraram nada E tudo foi feito ali só no bate-papo Então é muito tranquilo O cartão de crédito segunda via chegou para mim sem custo algum Pelos correios Então é um atendimento bastante diferenciado e prático Você pode buscar o atendimento tudo pelo seu smartphone Pelo seu celular Um outro motivo é que ele tem a bandeira Mastercard Internacional Então isso significa que ele aceita em quase todos os estabelecimentos do mundo Bastante bacana aí né pessoal E tem também a questão aí do Nubank Rewards Que é um programa de benefícios com pontos que nunca expiram Daí então você consegue usar os pontos acumulados em diversas opções Como iFood, Uber, Amazon, Netflix E muitas outras aí né E só que esse aqui no caso é pago hein pessoal Se você quiser participar aí você tem pontos que nunca vão expirar Mas você precisa pagar R$19,00 por mês Ou R$19,00 anuais aí né Pessoal tem essa questão aí Mas é uma opção bastante bacana aí Para quem quer acumular pontos Para quem gasta bastante Para quem não gasta bastante como eu Não é interessante Mas tem a opção de milhagem né Para quem gosta de milhagens Milhas tem as opções aí Então é isso pessoal Tem vários motivos aí para você poder solicitar o seu Nubank É uma excelente opção com certeza Vale a pena você conferir E aquilo lá você testa Se você não gostar você só não usa Afinal o cartão é totalmente grátis Bom pessoal Se você usa Nubank Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários Dê sua opinião aí para o pessoal saber Então é isso Vou ficando por aqui Inscreva-se aqui no canal Compartilhe este vídeo E até a próxima